Eu queria entender qual foi o ponto específico, o momento que fez o senhor tomar a decisão e fazer a virada da saída do espiritismo para cá, para a conscienciologia. Não, o meu problema é que isso aí não foi assim. Eu comecei com o espiritismo muito pequeno, 5, 6 anos, aula de moral cristã e catecismo espírita. Agora, o que se passa? Aquilo eu fui crescendo. Comecei a ler sem parar, porque lá em casa eu tinha muito livro espírita, porque meu pai e minha mãe começaram a ler muito isso, para depois fundar o centro. E o centro já tinha lá, estava lá. Agora, o que se passa? Mas, com aquilo tudo eu fui crescendo e comecei a ler e comecei a falar com eles, que o meu processo todo era estudar a cabeça. A cabeça, então, eu comecei a ver. Isso é o espírito, é a consciência, é a alma, é a personalidade, é a pessoa, é o indivíduo. Então, eu tenho que estudar isso. Na hora que eu fui, eu comecei a colocar todos os parâmetros que eu comecei a entender dentro do espiritismo. Aí eu comecei a ver os fúrgios do espiritismo desse tamanho. Sim. Cada besteira enorme. A primeira besteira que eu descobri é o seguinte. Que os espíritas, até hoje, eles não sabem o que eles são. Eles são religiosos? Eles são cientistas? Eles são filósofos? Allan Kardec não deixou nada disso marcado. Então, eu comecei a ver todos esses problemas que eles estão discutindo até hoje. E falei assim, isso é uma perda de tempo danada. Aí, então, é o que eu comecei a ver também. Que Allan Kardec endereçou tudo para o J. Cristo. Para o cristianismo, para poder sobreviver com os espíritos. Então, os espíritos que começaram a funcionar no espiritismo eram sempre cristãos. Então, por exemplo, qualquer um, se for islâmico ou judeu, não aparecia. Eu comecei a ver. Não tem universalismo nisso. Falta fraternidade. Está tudo errado isso aqui. Aí, eu comecei a pensar em cair fora. Na época que eu conheci o Chico, que a minha mãe pediu para ir lá para ajudá-lo, eu já tinha ideia de cair fora. Naquela ocasião, eu tinha 23 anos. Você está entendendo? Eu já estava sabendo de tudo. Eu trabalhei mais 10 anos e caí fora aos 34 anos. Eu já vou ter. Você está entendendo com os tempos.